Salve, salve minha rapaziada! Eu sou o Tati Esteve e hoje com mais um vídeo aqui no meu canal. E rapaziada, hoje galera eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo galera. Graças a Deus o motor ficou pronto na retífica. Na retífica ainda galera, ainda falta terminar a parte de montagem né galera. Mas o pior no caso é a retífica. Pra mim no caso o pior foi a retífica, porque ficou pesado querendo ou não galera. Mas os PIA ainda, a sorte que eles me deram um baita descontão e eu consegui mexer com a parte da retífica agora. Então acho que mais um mês aí na montagem do motor do prêmio e a parte elétrica. Eu vou conseguir dar uma volta com o prêmio. Então bora ali rapaziada, estou colando ali na retífica. O cara me mandou mensagem que estava pronto. Sexta-feira já, esse vídeo eu estou gravando na terça. Então sexta-feira, ele me mandou mensagem sexta-feira passada que o motor estava pronto. E então daí eu comentei com ele que eu ia buscar só na terça. Então vamos chegar ali, vou mostrar tudo pra vocês. Vou apresentar o pessoal da retífica também. Porque se vocês precisarem de serviços também, quem for aqui de Santa Tereza, fica próximo ao post-stop, próximo à BR, na marcha da BR aqui. E vamos ver aqui galera. Estou chegando já na retífica. Vou chegar ali, já eu volto com vocês aí galera. Vamos só espalhar no chão. Olha, a biela rapaziada. Foi retificada a biela também né? Ainda bem que eu não precisei comprar a biela. Biela, cabeçote do jeito. Cart. O cart foi só desamassado. Bom minha rapaziada, carregado o motor do prêmio. Agora bora lá pra mecânica, mostrar pro Leandrão. E cara, que coisa linda galera, que coisa linda mesmo que ficou o motor. E eu não vejo a hora cara, de ver esse motorzão montado. Primeiramente, eu tenho que ver com o Leandro se... Porque eu quero efetuar uma pintura no motor cara. Então, eu vou ter que pintar esse motor cara. Então, eu não sei o que eu vou fazer ali pra poder pintar. Porque ele tá cromadinho, cromadinho cara. Então, como ele tá cromado. Se eu pegar e deixar daquele jeito. Ele vai pegar água no motor quando estiver andando e vai enferrujar. Aí vai virar toda aquela lambança de novo galera. Então, eu vou ver se eu consigo pintar ele antes de montar. Porque daí, tipo, eu vou ver se o Pia consegue agilizar ali. Porque eu acho que pelo menos a tampa do cabeçote e o bloco eu quero pintar. Então, vamos ver quanto que vai ficar essa brincadeirinha primeiro né galera. Porque leve não vai ficar eu acho. Mas o importante é que fique top galera. Porque eu quero fazer um negócio bem feito. Então, eu vou chegar ali no Leandrão. E assim que eu chegar no Leandro ali, eu volto a gravar de novo. Beleza? Paz, eu também. Descendo da mecânica pro Leandrão. O que você me diz, Leandro? Ficou filé ou não? Ficou, filé. Bem montadinho. E agora tem o porém, cara. Eu vou pintar essa parte aqui. Tô pensando em deixar ela cromada. Pintar essa parte de preto e a tampa de preto piano. É black piano né. Aí, o meio fica cromado. Essa parte aqui vai ficar preta e aquela lá vai ficar preta também. Então, no caso vai ficar a tampa preta, cromada e daí preta embaixo também. Vai ficar bem chave né. E agora, o que que nós vamos fazer velho? Eu vou ter que deixar esse motor contigo. Valeu. Ano que vem se pega. Ano que vem. É esse cara. É o cara que quer me enrolar de qualquer jeito velho. Não, não tem férias. Esse motor tem um ano que ele tá preparado, tem que mexer com ele velho. Não, você tem que montar esse motor aí no máximo em cinco dias pra mim velho. Não. O que você me disse. Não. Fazer o que? Esse ano não tem mais o que fazer né velho. Não tem que montar. Tem que montar ele por ano que vem. Só vou precisar de um espaço pra aguardar ele. Lá em casa não tem mais espaço. Bom minha rapaziada, já é outro dia e eu já levei o motor na chapeação pra pintura. Pra fazer a pintura né galera. E tava conversando com o chapeador ali e pintaram a parte do bloco ali né. Que é onde vão os pistões e as bielas. Pra pintar de black piano. E o corpo ali que fala que é o cabeçote de válvulas ali. Quer deixar cromado e a tampa pintar de black piano. Então deixem no comentário pra ver o que vocês acham né galera. Se vai ficar massa essa configuração de cores aí que eu fiz. E deixem opiniões aí né galera. Vamos ver o que vocês acham da pintura. Se vocês acham que black piano não vai ficar tão legal. Deixem no comentário aí. Dê a opinião de vocês aí. Dê a palavra de vocês aí rapaziada. Porque é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando ainda. Do meu canal né rapaziada. Do meu conteúdo que eu tô trazendo. E se vão gostar também da pintura né. Óbvio, obviamente né. Claro que a maioria do povo vai falar né galera. Mas é você que tem que achar que vai ficar bonito ou não. Mas galera, importa muito também a opinião de vocês. Beleza galera? Então deixe no comentário. Deixe o like. Se inscreve no canal minha rapaziada. E assim que estiver pronta a pintura. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês também rapaziada. Ainda vamos gravar um vídeo hoje. Ainda vou gravar um vídeo hoje. Falando, carregando o prêmio. Vou carregar o prêmio lá pra... Pra parte elétrica. Fazer a parte elétrica e tudo. Então vou gravar um vídeozinho bem legal hoje rapaziada. E marcha, marcha nessa aí. Que agora o prêmio já tá quase pronto. Deus abençoe que até o meio do ano o prêmio fique pronto cara. Porque eu não vejo a hora. Eu achei que ia ser rápido. Mas galera, isso aí tá levando uma eternidade galera. Deixa o like. Se inscreve no canal minha rapaziada. E bora rumo aos mil inscritos aí galera. Deixa aquele likeão pra nós. Se inscreve no canal. E marcha. Tomara que dê certo aí de levar o prêmio hoje pra fazer a parte elétrica. E eu vou indo nessa rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Amém.